Cenzinho. Ô, deixa eu só perguntar pra você primeiro, depois eu quero ouvir a opinião do Valor. O Arthur Gomes, então, o Cruzeiro só espera chegar o documento pra fazer a venda. Eu até tenho a informação disso mesmo, viu, HG? Que o Cruzeiro aguarda somente a chegada do documento com a formalização da proposta pra sacramentar a venda do Arthur Gomes pro Dinamo Moscou, na Rússia. E o jogador quer ir também. Então, juntou a fome com a vontade de comer, né, HG? Valor. Não, é porque o Valor peso. Não, não, eu preciso escutar o Valor. Fica à vontade, pode falar. Se vocês não quiserem, eu falo. Tem que liberar mesmo. Tem que liberar, pelo amor de Deus. 5 milhões de dinheiro. Eu também acho. O Arthur Gomes está lendo no campo. Eu também acho que tem algumas situações que mesmo com as carências, mesmo com as carências que o Cruzeiro tem no ataque, esse tipo de cifra aí. Se o jogador quer, você não tem que pensar duas vezes, né? Não tem que pensar duas vezes. Então, pra mim, o Cruzeiro acerta em vender. Ele acerta em ir embora. Ele não vai ser titular aqui. Ele vai ficar sempre no banco. Ele vai ficar pistola. Ele já ficou pistola. O Dracena teve que encostar nele pra bater um papo. Falou, querido, dá uma segurada. Todo mundo vai jogar, etc. E tal. Que é o papel até do gerente mesmo. Também, né? Entre outros. Então, pra mim, está tudo certo. Agora, eu queria ouvir o Valor. Queria ouvir o Elton. Queria ouvir o Guedes. Começa com você, Valor. Boa tarde pra você, boa tarde pros amigos. O Cruzeiro vai vender o Arthur Gomes, então. Jogador que tem cinco gols na temporada. No Campeonato Brasileiro marcou contra o Grêmio. A melhor partida dele até foi aquela partida que marca o último jogo do Brasileiro sem abertura da janela. Que depois vem o Red Bull Bragantino e aí os reforços começam a ser utilizados. Eu fiquei pensando ontem nessa questão do Arthur Gomes, sabe? E comparei ele com outro jogador que eu não acho incrivelmente muito melhor do que ele. Aliás, é até discutível aqui se é realmente um jogador melhor tecnicamente do que ele. O Breno Lopes, que está hoje no Fortaleza. Só que o Breno Lopes, ele é um jogador que incomoda qualquer marcador. Podem observar, desde a época de Palmeiras, ele fez um gol no Cruzeiro. Ele é um jogador que pega a bola, tenta ser incisivo. Eu não estou falando de um craque. Eu estou falando de um cara que eu acho possível de ser colocado no mesmo patamar do Arthur Gomes. Que vinha como titular depois da abertura da janela. Ele entrou pouco e às vezes que entrou com sinceridade. Não acrescentou em nada. Eu acho que a venda está correta. O que parece não estar correto é dentro do planejamento. Mas aí a gente está falando da questão do departamento de futebol. Que acaba por esvaziar mais ainda o setor de ataque do Cruzeiro até o final da temporada. Eu preciso, como antes vai ter para lá... O que você ia falar? Você falou que o que o Balu falou. O que você quer copiar é isso? O que não é copiar. Eu entendo a venda do Arthur Gomes. Entendo perfeitamente por causa... Não, acorda no latinho aqui. Aí, 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 aí. Valentim, senhora. Aí, aí, aí. Segura, Valentim. Segura, Valentim. Pé de pano, segura, pé de pano. Segura, que a gente está acostumado. Aqui pode tomar uma ecobia? A gente está acostumado. Mas falando a respeito da venda do Arthur Gomes, eu entendo o valor que foi colocado. É importantíssimo para o Cruzeiro. Eu, na posição do Cruzeiro, também venderia, porque dá uma diferença milionária. O Cruzeiro compra por R$16 e vai vender por R$31. Não tem nem o que discutir. A minha preocupação é o pós. Porque eu detesto usar o si, tá, gente? Mas eu vou usar para exemplificar agora. Se o Arthur Gomes não estivesse à disposição no jogo contra o Internacional, teria que puxar às pressas o menino da base para jogar ele no ataque. Correto? Correto. O Cruzeiro já perdeu o Dineno, perde agora o Arthur e puxou os meninos da base. Eu acho que a pressão que poderia ser minimizada ao decorrer do período, agora é amplificada. Os jogadores, os jovens jogadores, eles já vão chegar e para muito perto jogar e para serem cobrados. Aí, eu vou só lembrar do caso do Robert, que foi importante para o Cruzeiro na temporada passada. Fez um gol muito importante. É um menino que estava maturando dentro do Cruzeiro e quando ele faz um jogo ruim e perde um gol, foi contra quem, Valo, me ajuda? Que ele sai chorando? Foi contra o Corinthians, eu acho. Corinthians, isso. Que ele sai chorando? Não, foi não. Foi o Atlético Paranaense ou o Fluminense. Então, enfim, o jogo que ele sai chorando, que já é a pressão que é colocada em um jovem jogador para ter resultado imediato. O Robert, ele passava por isso e ele sentiu. E era um jogador que futuramente vai acrescentar muito ao Cruzeiro, ele vai voltar, vai bater, vai voltar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro não foi o melhor. É só a minha opinião. E eu entendo, aqui é um programa de debate, eu acho que vai ter muito torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro falando, o Elton está pirando. Eu não estou falando que o Arthur tinha que ficar. Não estou falando, a venda foi certeira. O que me incomoda é a falha no planejamento. E aí, nem necessariamente a gente está falando de compra. Porque quando eu falo planejamento, parece que tem que ter... Era até dos meninos. Exato. Maturar os meninos. Exato, uma subida anterior. Anterior. Hoje é o dia de número 141 do Seabra no Cruzeiro. E aí, é claro, o Seabra é quem decide isso. Mas se fosse outro treinador do lugar dele, eles buscariam. Se é outro treinador, graúdo no lugar do Seabra, o departamento de futebol iria ao mercado. Mas como é o Seabra, não vai, sabe por quê? Iria mesmo. Então vamos dar moral para o Seabra. Ele não vai ficar para o ano que vem. Eu ouço falar, no momento que o Cruzeiro atravessou muito bem, até antes do mês de agosto, que o departamento de futebol é integrado juntamente com a comissão técnica, não invadindo o... Cadê a integração nesse momento? Quer dizer, a integração é só nas coisas que dão certo? Procurar soluções dentro do próprio Cruzeiro? Ninguém está falando, eu repito, não acho que necessariamente um cenário ideal seriam contratações. Mas se não contratou, é preciso promover. Então o Cruzeiro realmente fica com essa escassez no ataque agora. Inclusive, se a gente for pegar do início do ano, quando esse departamento de futebol chegou ali no final do mês de abril, a gente já tinha um ano não saudável de Rafa, Passiva e Verão. Então são atletas que, assim, lá na planilha do planejamento, você deveria colocar assim. Será que eles conseguem ficar disponíveis? Saudáveis. Isso. Teria que colocar uma interrogaçãozinha, sabe? Isso. Isso claramente não foi feito. Olha, Valuzão, aqui só um detalhe que eu acho importante, porque o Arthur Gomes, 2023, na reta final do Campeonato Brasileiro, nas últimas 10 partidas, ele deu um gol e uma assistência. Esse é o momento que ele podia ser decisivo, no qual ele era um das peças principais, era titular e não correspondeu em campo. É o Robert que vai salvar o Cruzeiro diante do Goiás. Acho que é bom ele sair, acho que é um valor excelente, é boa a venda. Só que tem um detalhezinho também, né? Imagina o que o João Pedro está passando na cabeça dele agora. Porque o João Pedro começou o ano aqui jogando, começou o ano tendo jogo, começou o ano marcando o gol em clássico e agora está no Mirasol, jogando pelo Mirasol B, meu irmão. É, a questão foi que ele teve um ato de indisciplina, né? Pois é, cara. Mas assim, você saiu liberando, não contratou e não promoveu mais gente da base, tem um hiato aí para ser mentido. Pois é. E agora é o que você vai ter que assumir, vai ter que matar essa discussão. Contratar agora, agora, às pressas, eu sou contra. Exceto que você... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Eu sou contra. Peraí, 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 peraí. Três dias para contratar, sai difícil também. E o tempo todo falando do melhor diretor de futebol no Brasil. Sim. O melhor diretor de futebol no Brasil, ele tem uma carteira de atletas. Carteira? Carteira. Ele tem uma carteira de atletas na mão, inclusive, peraí, peraí, inclusive para momentos de emergência. O Cruzeiro, o Cruzeiro necessita de, principalmente agora, com a possibilidade de saída do Arthur Gomes, necessita de um jogador de beirada e de um centroavante. Sabe por quê? Porque se dá uma merda e esse time começa a derrapar, aí começa a derrapar, e aí não pega de seis, e aí é sul-americano que vem, e não ganha sul-americano esse ano, o pau vai ser no longo do Seabra, só que a gente aqui não vai fechar os olhos para o que está acontecendo, não. De jeito nenhum. Não, nós concordamos sobre a necessidade de contratar, só que, HG, agora, você que é um exímio negociador, você sabe o que eu vou te falar. Quanto custa esse tênis se eu quiser comprar na sua moça? Não tem preço. Aí é complicado, não. Não tem 500 reais. 500 reais. Esse aqui é a gente, eu comecei a conversar. Não fala quanto custa. Paga 5 mil, caralho! Pois é, aí se eu te falo assim, HG, eu preciso desse tênis, porque na segunda-feira, se eu não tiver esse tênis, eu vou ficar descalço. Quanto que ele começa a valer? O dobro. Pelo menos uns 50. É, mas aí é culpa sua que não se planejou para adquirir o tênis antes. O negócio é o seguinte, é difícil planejar que você vai perder o Lautaro Dias, o Dineno, o Rafa Silva. Esse não é não. E o Gabriel Venom, os quatro, ao mesmo tempo, por lesão. É difícil. Como é que você planeja isso? Vai chegar aí, Júlio. Então, peraí, quando o Hulk machucou, quando o Hulk machucou, você disse que teria que buscar o atacante, o Cruzeiro, agora não. Eu não disse isso, eu não disse isso, não. Não, não disse, não. Em momento algum, eu cheguei aqui e falei, é um erro de planejamento de diretoria do Atlético. Em momento algum eu falei isso. Eu falei, tem que buscar os caras na base. Eu acho que o Atlético, e aí é um erro dos dois departamentos de futebol, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, de não utilizar a base. O Cruzeiro ainda está dando indícios de que vai utilizar a base. Subiu o Teves, subiu o Kaique Kenji. O Cruzeiro dá indícios de que vai usar a base. O Atlético, meu amigo, quando o Atlético teve o mesmo problema, ele não usou a base. O Atlético foi para ficar com quatro, cinco jogadores, sete jogadores no banco de reservas. E aí é erro. Da comissão técnica, do departamento de futebol, foi erro lá atrás do Vitor e do Milito, agora é erro para mim. Do Ceabra, aliás, até quarta-feira era erro. Do Ceabra e do Matos. A partir de domingo. Do Ceabra? É, os dois não chamaram a base. Eu falei... Cara, o Ceabra... O Ceabra tinha que pedir a utilização dos jogadores da base. Será que ele não pediu? Ele que conhece tanto e não quiseram proceder a ele? Se isso aconteceu, se o Ceabra pediu e os caras do profissional falaram que não, tem que demitir. Aí o problema é muito maior. Aí não dá nem para ficar com esse dinheiro do futebol. Aí o problema é muito maior. Só voltando um pouco no tempo, informação até do Thiago e sua também, HG. O Cruzeiro estava atrás de um jogador de beirada há um mês e meio. E o nome do Michael foi citado. Então, ou seja, o Cruzeiro já estava atrás. Mas em um determinado momento o Cruzeiro falou assim, não, aqui vai dar. E agora perde dois. Ou seja, quando tinha todos, foi atrás do Michael. Então, para mim, é incoerência não continuar, ir ao mercado ou buscar ou antever tudo isso nesse momento. Só que agora é uma ida muito perigosa, né? É tipo ir à feira do domingo. É isso. Às oito da manhã e às onze e meia. É, eu sei. O que você vai achar às onze e meia, amigo, é o que os outros não compraram. É a Xepa. Pode falar. Na verdade, até dá para achar coisa boa. Dá para achar coisa boa. É que eu acho que agora elas estão com o preço mais alto. Acabou a liquidação. Só que em momentos de emergência, você não tem o que fazer. Ou você vai colocar em risco sua campanha até o final do ano. As pessoas têm que lembrar que essa falta de planejamento pode custar o Cruzeiro eventualmente se afastar da luta pelo objetivo que foi colocado como principal pelo Pedro Lourenço. Então, vamos lá.